A gente é um pouco apaixonado realmente pelo choro, né? Então eu adoro tocar samba e MPB até, música cantada, eu gosto demais, mas o choro, quando a gente se empolga ali, não dá vontade de parar realmente. O choro fez nascer o ó do borogodó. Amizade e música nascem assim. É preciso sempre uma grande paixão em comum. Amizade e música nascem assim. 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 Amizade e música nascem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto